O centro da capital maranhense guarda tesouros incalculáveis. Além disso, possui importância simbólica. É onde se concentra a grande parcela do patrimônio histórico, artístico e arquitetônico. E ele fica mais bonito assim, com segurança. Para garantir tranquilidade a quem frequenta a região, uma operação coordenada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública está mobilizando várias forças policiais para garantir a tranquilidade à população e aos turistas, como explica o comandante do 9º BPM. O objetivo da operação é trazer segurança a todas as pessoas que circulam na área central, tanto na parte comercial como na parte turística. Contamos com o apoio do policiamento do Batalhão de Choque, do Batalhão da Rotam, da equipe de motos, com mais viaturas e motos do 9º Batalhão e do Batalhão de Turismo, visando transmitir sensação de segurança e proporcionar segurança às pessoas que também residem aqui na localidade. A operação Centro Seguro conta com 30 viaturas, entre carros e motos, e cerca de 40 policiais. Participam ainda da operação o 1º Batalhão de Polícia Militar de Turismo, BPTUR, 9º Batalhão de Motopatrulhamento, BPM, Batalhão de Operações Especiais, BOP, e o Batalhão de Choque, além de cães farejadores e outras forças especializadas. A operação não tem data para ser finalizada. Com o Centro Seguro, fica melhor apreciar uma parte da cidade cheia de histórias, de beleza, e que povoa de boas lembranças o coração dos maranhenses e quem vem de fora conhecer a Ilha dos Amores.